Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês o que não pode faltar na minha necessaire. É realmente mesmo produtos que eu acho que não deve faltar numa necessaire básica, sabe? Então vamos começar. Primeiro eu queria começar com um BB Cream, então eu peguei esse BB Cream da Latica, que é o BB Cream que eu mais uso, e eu gosto dele porque ele tem proteção solar, então eu acho que esse não pode faltar numa necessaire. Aquele dia corrido que você não tem tempo pra passar o protetor e a base e tudo mais, eu acho que esse daqui é uma boa pedida, boa mesmo, então eu gosto bastante. Outra coisa que não pode faltar é um corretivo. Eu peguei esse, que ele é um tom mais claro que minha pele, então eu gosto bastante pra fazer o iluminado do rosto. Outra coisa que eu gosto muito dele é que ele já vem com a esponjinha, então caso você não tenha muito espaço ou não possa levar muita coisa, isso daqui já vai ajudar bastante, porque você pode já dar uma espumada com a esponjinha. Então eu coloquei esse e ele tem sido muito, muito bom pra mim. Terceiro item que não pode faltar é um pó translúcido, e daí o translúcido que você tiver na sua casa. Eu sempre recomendo um translúcido que tenha alguma corzinha, sabe? Que não seja um translúcido branco, porque eu acho que o branco é mais difícil de trabalhar e você pode errar mais fácil, sabe? Então quando você tira foto com flash, ele sempre estoura, se você não souber trabalhar, ou então às vezes é o próprio produto que tende a fazer isso. Então esse meu é da Katarina Hill e ele é um rosadinho, mas eu já usei o da Tracta, já falei pra vocês, que também é muito bom, e eles têm o translúcido assim também, como pó solto, e o translúcido compacto. E os dois são muito bons, então fica a dica, que é uma boa pedida. Outro item que eu não vivo sem, a esponjinha, pra quem me conhece já sabe, eu não vivo sem essa esponjinha, ela realmente é muito boa. Eu consigo aplicar o Baby Queen, eu consigo aplicar o corretivo, e eu também consigo aplicar o pó. Então pra mim ela é essencial, e não pode faltar na minha necessaire. O próximo item vai fazer você dar uma repensada assim, paleta de rosto. Eu gosto muito, e essa daqui é a minha preferida, que é da Naked, e é preferida por quê? Porque ela vem um bronzer, um iluminador e um blush. Então aqui ela é super vantajosa, porque numa única embalagem, você tem três coisas diferentes, e as três coisas são maravilhosas. Outra coisa que você pode usar, o bronzer como sombra pro teu olho, o que eu acho que fica muito legal. Pode usar também o blush, mas eu uso mais o contorno. Então é uma dica super valiosa. Com esses dois, faz um cantinho aqui iluminado, e pega o marrom, e daí você faz a pálpebra toda. Então assim, fica uma maquiagem simples, bonita, rica, linda, maravilhosa. Então acho que não pode faltar uma paletinha, que contém os três itens. E daí pros olhos, eu acho que não pode faltar um lápis. E pra mim, o lápis tem que ser claro. Eu gosto muito mais do que o lápis preto. Eu gosto que o meu olho fique maior do que ele realmente é. Então eu gosto muito de passar, porque pra mim ele abre o olhar. Então eu gosto bastante desse lápis. E eu uso esse, esse daqui é o da Vult, ele é pra iluminar as sobrancelhas. Então ele é feito pra você passar abaixo da sobrancelha, o que também dá pra fazer com esse lápis. E eu também faço às vezes. Então se você tiver só essas maquiagens que eu tô falando, você já consegue fazer uma maquiagem bem legal. E esse daqui você pode passar também na linha d'água, que vai ficar super show. E pros olhos ainda, eu não fico sem máscara de cílios. Então eu sempre tenho duas, vocês já sabem, uma com pincel mais fino e uma com pincel mais grosso. Vou mostrar pra vocês. Uma da Mary Kay, a outra da Vult, que é a combinação que eu mais tô usando no momento. Essa é a combinação que eu mais tô usando no momento. Uma com o aplicador pequeno e uma com o aplicador mais grosso. Já falei pra vocês o motivo. O aplicador mais grosso, eu percebo que deixa mais volumoso os cílios, sabe? Mais quantidade, mais cheio. E o aplicador mais fino, eu acho que alonga mais. Porém, essa daqui da Mary Kay me surpreendeu. Eu troquei. Era uma outra que eu usava. Não sei se vocês lembram. Mas era a Lash Love. E eu tô usando a Ultimate. Ela é maravilhosa. Ela não é de silicone, as cerdinhas. Parece aquele pincelzinho que a gente tem de cerdas mesmo, sabe? E ela faz as duas coisas. Ela consegue alongar e dar volume. Mas, como eu gosto de bastante volume, eu uso as duas. Então, se minha necessaire for pequena, eu vou levar as duas. Ela vai ter que caber. Porque eu gosto muito de usar duas máscaras de cílio mesmo. E por último, um batonzinho. Pra não ficar sem nada, assim, na boca. E pra não fugir muito do meu costume, eu peguei um lápis nude da Tracta. E eu amo ele, porque ele é muito fácil de aplicar. A pigmentação dele é ótima. O preço, então, nem se fale. Então, eu peguei ele pra colocar na necessaire de favoritos. E peguei também o batom da Mary Kay. Que estamos o quê? Só tem isso de batom. É, você não tá vendo nada? É realmente. É porque não tem quase nada, né? Tem uma gotinha de batom, porque eu realmente gosto muito. Então, eu acho que pra necessaire, o batom que a gente tem que levar é aquele batom fera que você usa todo dia, sabe? E esse daqui da Mary Kay, ele é o Pink Monster Tony. Eu não sei se ainda tem na coleção. Mas agora saiu vários batons nudes da Mary Kay. E com certeza deve ter algum tão bom quanto esse daqui. Então, é isso, meus amores. São esses os itens que eu realmente não fico sem na necessaire. Se eu tiver que fazer uma micro necessaire pra levar só os produtos que eu realmente tenho que usar em alguns dias ou não posso levar mais, vai ser esses os produtos que eu vou levar. E se caso acabarem os produtos, são produtos que eu com certeza vou repor. E vou comprar o mesmo produto, porque eu realmente gosto demais deles. Eu acho que o efeito deles no rosto fica fantástico. E é isso. Eu espero muito que eu tenha ajudado você, que você tenha gostado desse vídeo. E um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!